Meu nome é André, atualmente eu trabalho na unidade do ponto de atendimento como coordenador administrativo. Meu nome é Vera Lúcia Rodrigues Alves, sou funcionária pública. Eu sou adventista desde 1997 e me tornei membro da igreja através do clube de desbravadores. Eu era membro ativo da igreja, mas nunca tinha desperto em mim a vontade de evangelizar. Através de um pastor, o pastor Samuel, que incentivou os jovens, tanto na missão Caleb, então ele viu o potencial que os jovens tinham para levar a mensagem. Nós fomos desafiados a cada membro naquele ano levar uma pessoa ao batismo. Cada um ganhou um roupão símbolo e aquele roupão seria passado de... Cada batizando que tu levasse ao batismo seria passado o roupão. Ele foi a primeira pessoa que me falou sobre a igreja adventista, sabe? Tipo, então eu não tinha muitas referências, sabe? Mas eu como era de outra religião, de outra determinação, eu... Bom, toda aquela que não fosse igual a minha, eu já ficava meio assim, ficava com o pé atrás, sabe? O Vitor é meu irmão, isso. Aí eu convidava ele para ir na igreja, para ir nos retiros. Ele também, ele frequentava outra igreja, ele era um pouco resistente. Mas eu contentei envolvê-lo através do clube, através do retiro de carnaval, através da missão Caleb. E aí ele foi despertando também a vontade, até que ele tomou a decisão de se batizar. Aí eu conversei com ele, ele aceitou, aí também já passei o roupão por ele como meu primeiro discipulado. Depois, quando eu comecei a frequentar mais a igreja, meu irmão me convidando, ninguém na minha casa era adventista. Eu sabia que eu ia passar por alguns problemas também, né? Mas foi aquelas coisas de um momento, assim, mas eu pensei comigo assim... Eu estou com Cristo, eu estou na verdade. E uma coisa que me tocou muito foi o Vitor. A mudança dele também, a transformação que Deus tinha feito na vida dele. Então isso me tocou. Em torno de 10 anos eu vim acompanhando a igreja adventista. Bastante tempo acompanhando. Eu sempre gostei, assim, achava maravilhoso. Tudo que eu tinha, o trabalho deles sociais, enfim, tudo. Só que o que deu ênfase mesmo, né? Na minha tomada de decisão, foi o estudo que ele me deu, né? Através do estudo, através da palavra, através da motivação, assim, do amor diferenciado. Bom, o meu irmão, né, o Vitor, ele foi indo com o André em todas as atividades que tinha na igreja. Eu fui condenando isso, realmente, achava um absurdo. Ele me convidava, sempre dizia que não, eu inventava uma desculpa. Logo após a minha mãe começou a ir, a frequentar alguns cultos, atividades, também fui bem contra, bem resistente a isso. E até esse momento, assim, até o último momento, assim, antes dela se batizar, eu estava realmente furiosa, né? Não queria que eles fossem, porque até eu não me deixava conhecer a igreja. Eu não gostaria de conhecer a igreja. Meu primeiro contato com a igreja Adventista foi quando eu tinha uns 12 anos, eu ganhei um DVD de ir nos Adventistas do André. Mas ficou nisso aí mesmo, mas o contato realmente com a igreja foi depois que minha mãe se batizou. Sempre quando eu encontrava com a Carol, com a mãe, com o Vitor, eu esperava uma novidade que eles tinham descoberto sobre a Bíblia. Eu esperava, sabe? Eu queria saber aquilo. Então, na verdade, eles eram de outra denominação, então sempre tem aquela resistência com o Adventista. Então, cada um que a gente ia ser batizando, a gente apontava que faltava menos um. E agora o próximo, se Deus quiser, vai ser meu pai. Então, quando eu tomei a decisão, foi muito emocionante, sabe? Foi algo assim que realmente agora eu me encontrei com o Senhor. Agora a minha vida tem uma base. Eu não preciso mais temer. Depois dos estudos que nós tivemos, o Wesley, um pouco antes de ir embora, tinha uma semana de evangelismo na igreja. Ele e o pastor, o pastor aqui de Alegre, de pastorar, estiveram lá em casa. E perguntaram também para o meu esposo se nós queríamos fazer parte desse povo diferente, entendeu? E daí eu fiquei pensando naquilo e eu disse assim, ah, mas eu queria. Daí eu pensei, não, mas eu não vou. Daí eu fui num culto no domingo à noite. Isso foi numa sexta, no domingo à noite eu fui no culto. E eu cheguei lá, eu olhava para tudo. E eu pensava, por que que eu não faço parte ainda? Por que que eu não estou aqui? E daí, aquele dia foi o dia mais difícil da minha vida, sabe? Porque eu sabia que eu tinha que tomar decisão. Então eu cheguei em casa e eu disse assim, o meu esposo que me apoia? Ele disse, me apoia. E daí eu disse, então eu vou me batizar. Então o nosso diferencial como Adventista tem que ser o ter relacionado com as pessoas. Dar um testemunho para elas. Através da oração. Porque se a pessoa já tem, já está com um pensamento, tem um estudo, E o pessoal orando, buscando, né? Deus diz, meu, né? Clama a mim, né? A oração é a chave para tudo. Cada um de nós usamos esse roupão. No nosso batismo, né? Foi passando de um para o outro. E não vai parar. Nós esperamos muito em breve, meu esposo, que aí nós possamos falar, e meu genro, que a nossa casa serve ao Senhor.